Já provou o leite de inhame? É um leite extremamente nutritivo e uma excelente substituição ao leite de vaca. Nosso delicioso leite de inhame. Extremamente nutritivo, rápido, fácil, prático, barato, não bem industrializado. Você não sabe, o inhame é uma fonte riquíssima em nutrientes. Fibras, carboidratos complexos, vitamina C, vitamina do complexo B, auxiliando a redução do colesterol, auxiliando o sistema imune, vários fatores no seu processo nutricional. Nesse leite, cru, não teve a perda de nutrientes, nem a formação de toxinas, e nem a perda do seu tempo na frente do fogão. Aí, o que a gente faz? A gente sabe que o inhame, por ser um carboidrato complexo, ainda mais cru, vai ser insosso, não tem gosto. Então a gente adicionou água de coco, rica em eletrônicos, vitaminas, minerais, um pouco de carboidrato simples, na água mais pura que existe na natureza. A gente adicionou um pouco de banana, porque, convenhamos, banana nunca é demais. Extremamente nutritiva, dá o açúcar necessário para o nosso inhame ter gosto. Ele ficou um pouquinho amarelinho por causa da banana e por causa da vapaça. Relembrando que a vapaça também é rica em fibras, rica em açúcares simples, vitaminas, minerais, uma forma de adoçar seu leite de inhame da forma mais natural possível. Dá para fazer só o leite de inhame sem a uva passa e sem a banana? Dá. Vai ficar doce? Não. Você vai precisar geralmente adicionar alguma coisa. Se você achou bem doce, se você quer um leite mais ameno, você pode remover duas bananas ou tirar todas as bananas, ou você pode remover as uva passa também. As uva passa e as bananas ajudam não só no adicionar nutrientes à receita, adicionar o gosto doce que todos nós buscamos quando tomamos um leite de cano. É a hora. Delicioso, uma forma frugal de fazer seu leite de inhame, ao invés de ele ter que adicionar adoçantes industrializados ou qualquer coisa do gênero. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra para a mala direta do site e do blog, dá um like na fanpage do Facebook Saúde Frugal e bota lá, ver primeiro, ler nossos e-books gratuitos diretamente no nosso site, ler nossos seis livros já publicados, indo para o sétimo, aprender nossos cursos culinários online, Vegan Fitness 2, Receitas do Atleta Vegano, Receitas e Proteicas de Transição, para você que está em uma transição para uma dieta mais saudável, para o crudivorismo, uma forma de não cair nas tentações de uma forma tão péssima, como geralmente os crudivors estão tentando mudar para uma dieta crua, acabam voltando com fome, ou ficando com desejos, voltando para a comida industrializada, ou comida demasiadamente cozida. Cursos, palestras e retiros ao longo do ano, checa a nossa agenda lá no Saúde Frugal, principalmente nosso curso, nosso retiro agora aqui em Saquarema, no Espaço do Saúde Frugal, no final de julho, de 26 a 30, cinco dias aqui comigo, fazendo um detox, aprendendo detalhes, a ciência do crudivorismo, a aplicação prática na cozinha, a culinária gourmet, muita, mas muita, saúde frugal. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto God Milk God Milk God Milk